Cara, deixa eu te contar uma história do meu pai. Que história linda! Então, quais são as crenças que eu quebrei? Cara, você vai ter sucesso se você não copiar ninguém, se você for original, se você contar, reconhecer e valorizar as suas cicatrizes. Meu irmão, conta dos teus problemas? Mas conta, velho. Você teve problema com droga? Conta. Você superou? Esperei? Conta. Teve problema com, sei lá, com medo, com insegurança? Conta. Teve problema com dinheiro? Conta. As pessoas querem histórias reais num momento que tem muita gente na internet e as pessoas têm dúvida quem é de verdade e quem é de mentira. Só que o ser humano percebe quem é de verdade e quem é de mentira. Ele sente. Talvez ele não saiba decodificar, mas a intuição, né, o Ivar, ela... Tá me cheirando, groselha esse cara, essa menina. Isso é o que o Malcolm Gladwell explica no livro Blink, né? O Despertar no Piscado de Olhos. O nosso corpo fala com a gente a todo momento. E se você está conectado com o momento presente, você é capaz de fazer o mapeamento da maneira... Sabe aquele, de repente, incômodo na espinha, você vê um cara falando de uma maneira... Hum, me dá um negocinho aqui, mas eu não sei o que... Você não sabe mapear. Porque essa é a maneira que, de repente, a sua intuição e o seu subconsciente salta para fora como se fosse uma cola que conecta todos aqueles pensamentos que não estão alinhados de forma racional, mas eles se conectam. E quando você tem o poder para alinhar isso, Joel, e eu noto que, fazendo um recorte do Anthony Ness que você contou, tudo você coloca como se fosse transformador épico e marcante. E as pessoas têm uma tendência a minimizarem as próprias histórias. Boa. E você faz exatamente o oposto. Eu acho que essa fala de provocação que você trouxe, ela vai muito de acordo com o pensamento de desobediência produtiva. Você é o próprio desobediente, Joel. Porque se em tese você se conformasse em ser um ótimo professor, você poderia ser um ótimo professor. Ele não está ganhando a grana que você ganha hoje. E não estaria impactando milhares de vidas que você impacta. Depois eu quero falar um pouco daquele projeto chamado Atravessia, que é maravilhoso, que se ensina, de gente ganhar dinheiro, cara. E se você não ensinasse gente a ganhar dinheiro e de fato desse certo, as pessoas não te pagariam e você não estaria fazendo o sucesso que você faz.